Aproximadamente 220 estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental do Colégio Militar do Tocantins participaram da solenidade de incorporação no 2º BPM em Araguaína no último sábado. Essa escola militar é uma coisa muito boa que o governo fez, porque muitas crianças hoje vivem na rua, usam tudo quanto é coisa ruim, não prestem e aqui já é um exemplo que dá para eles, para eles seguirem uma vida boa, não dar trabalho para os pais e ter obediência, sabe? A solenidade de incorporação dos estudantes ao Colégio Militar José Humberto Camargo contou com a presença do Coronel Silva Neto, comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, além de autoridades civis, militares e familiares dos estudantes. É o futuro do nosso Brasil, então a gente vem prestigiar aqui, eu faço questão de prestigiar principalmente todos os alunos que estão incorporando os colégios militares do Estado de Tocantins. A gente serve como uma inspiração para eles e eles nos transmitem cada vez mais aquela motivação para a gente vir investir na educação juntamente com a Secretaria da Educação. É um momento muito solene para o aluno do Colégio Militar, o ato de incorporação. É um ato espontâneo do aluno demonstrando sua vontade de permanecer na escola. O segundo batalhão abriu espaço para a escola militar, assim como sempre está aberto o espaço aqui do batalhão. A escola tem andado de forma positiva, tem caminhado de forma positiva, os alunos estão enganjados e tem melhorado a sociedade. É uma ação também preventiva de segurança ter a escola militar e também sempre à disposição de ações positivas, assim como o Colégio Militar. O batalhão escolar foi apresentado pelo aluno Arthur Pérez da Silva, ao secretário de governo Lázaro Botelho, que na ocasião representou o governador Wanderlei Barbosa. Na sequência, os estudantes pronunciaram o tradicional juramento que marca o compromisso do dissente em se dedicar aos estudos, o respeito à comunidade escolar e aos valores, além dos princípios da instituição de ensino. O Colégio Militar do Estado do Tocantins, Jorge Humberto Camargo, mais uma vez, ele realizando uma incorporação, exaltando na vida desses alunos a grandeza que é eles serem bons cidadãos, serem pessoas que sejam honestas na sua arte de educação, no processo ensino e aprendizagem, que eles sejam bons filhos, que sejam cidadãos do futuro. A aluna recebeu os símbolos no ato que marca o término do período de adaptação, simbolizando a integração completa do estudante ao Colégio Militar. Em seguida, padrinhos e madrinhas fizeram a colocação das insígnias em seus afiliados. Ao final, sob os acordes da orquestra, formada por alunos dos dois colégios militares de Araguaína, José Humberto Camargo e José Luísio da Silva, o batalhão escolar realizou o tradicional desfile, ao som de hinos e canções militares.